Declaração do Biel deixa ele em maus lençóis, de novo, e o polêmico vídeo dele da Mirella é esclarecido. Tem climão, tem prova de fogo, tem polêmica. Eu vou te contar tudo isso e muito mais agora, pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E olha só, quem tá inscrito aqui no canal, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, viu ontem, quando eu contei todos os detalhes da festa da última sexta-feira, os desdobramentos da casa, o que aconteceu durante o dia, foi uma cobertura completa. Aliás, a melhor cobertura da fazenda você encontra por aqui, então clique em gostei porque isso é super importante pro canal. E pra você não perder mais nada, pra você entender de uma vez por todas, todos aqueles vídeos picados que você vê pelo Instagram e não entende nada, fica tranquilo, fica de boa, porque eu de Nogueira junto todas as informações em um vídeo só, em ordem cronológica, tim-tim por tim-tim, é quem você entende tudo, então se inscreve. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo, ativar todas as notificações que daí pronto, você não perde mais nenhum lance, beleza? Então, nesse vídeo que eu postei ontem, eu falei sobre a relação do Biel e da Thaís que não tava muito boa. A Jaque e o Mariano também se estranharam durante a festa e isso aconteceu hoje de novo, teve DR, por causa da prova de fogo e eu já vou chegar lá. Olha só, a prova de fogo hoje funcionou com uma dinâmica diferente. Os peões tiveram que sortear nos ninhos os ovos, só que só tinha um ovo vermelho e todos os outros ovos eram dourados. E era um resta um ao contrário. Eles tinham que vetar a pessoa pra participar da prova de fogo e os três que sobrassem, né, seriam então as pessoas que disputariam essa prova. Bom, daí esse resta um ao contrário, porque ao invés de salvar, né, tu vetava alguém da prova, começou com o Lucas Maciel que tinha o primeiro ovo vermelho. Ele, portanto, não participaria da prova e ia vetando. Os vetos foram acontecendo até que a Raíza teve que escolher entre Jaque, Lipe, Stephanie e Mirella. E é óbvio que ela acabou vetando a Jaque, que não gostou nem um pouco disso e depois foi questionar ela, o maior babado. Dessa forma, a Mirella, o Lipe e a Stephanie disputaram a prova de fogo. A Mirella levou a melhor. O Lipe depois puxou o Lucas pra baia e a Stephanie acabou puxando o Mariano, que ficou bem chateada. Ele reclamou bastante hoje com a Jaque, ele não tava muito bem hoje definitivamente. Mal sabia ele que realmente ele não é prioridade da Jaque. Por quê? Porque essa era uma das reclamações dele, que ele não é prioridade de ninguém, que ele é legal com todo mundo, mas que ninguém coloca ele nas prioridades e tal. Ele tava reclamando, a Jaque tentou consolar e tal, mas muito que bem. Daí, essa decisão da Raíza, que ela teve que escolher ali entre a Jaque, acabou vetando a Jaque. A Jaque questionou depois e perguntou pra ela se a Raíza teria vetado ela pra atingir a Thaís, já que a Thaís tinha vetado ela em uma outra prova recentemente. Ela disse que não, que não foi por isso. Que ela vetou a Jaque porque as outras pessoas que estavam ali são mais próximas dela. Mirella e Stephanie são as best friends forever, são super amigas. E ela disse que o Lipe, né, é amigo do Lucas, que é a prioridade dela ali também, né, que ela defende o Lucas, que o Lipe é amigo do Lucas e também tá muito próximo dela essa semana. Então, não tinha lógica nenhuma salvar a Jaque pra deixar de salvar os outros. Pois é, esse questionamento da Jaque com a Raíza repercutiu muito nas redes sociais e as pessoas criticaram bastante a Jaque porque ela questiona e debate todas as decisões das outras pessoas que não são aquela decisão que ela esperava, que ela quer ser a prioridade de todo mundo, que ela fica reclamando sempre, sempre questionando as decisões dos outros quando não a convém. Foi isso que a internet tava falando. Pois muito que bem, depois a Thaís e a Jaque falaram bastante sobre a decisão da Raíza, mas também falaram sobre uma outra questão, de elas explicarem para os seus respectivos boys que elas são prioridade entre elas e que eles são prioridade depois, que em primeiro lugar vem a Jaque pra Thaís e a Thaís pra Jaque e depois eles. A Jaque fala por repetidas vezes, né, que ela já falou pro Mariano pra que ele salve, né, que ela vai salvar primeiro ele, mas ele tem como obrigação salvar a Jaque, a Thaís, pra que ela fique tranquila dessa forma. Já a Thaís argumentou falando que ela tem que salvar o Biel, porque se ela não salvar o Biel, ninguém mais vai salvar. Mas que se ela tiver que escolher entre a Jaque e o Biel, vai acabar escolhendo a Jaque, esse tipo de coisa. Foram essas as conversas que elas tiveram e elas ficam falando em looping o tempo todo, né? Pois muito que bem, elas combinaram o que falaram com os seus respectivos boys pra ficar tudo esclarecido e no momento que elas tiverem que decidir entre o boy ou a amiga, vai escolher a amiga e não o boy. Babado, né? E foi isso que aconteceu. A Jaque falou pro Mariano, que não gostou nem um pouco, ficou chateado. A Thaís falou pro Biel também e ficaram ali meio naquele climão, sabe? Então, rolou climão. E a Jaque tava literalmente o meme, você tem um minutinho, eu tenho um minutinho da sua atenção, sabe? Pois é, porque o negócio foi o seguinte, ó, depois, lá na área externa, ela foi questionar o Lucas sobre a decisão da Raíssa de ter vetado ela na prova de fogo e ter deixado, no caso, o Lipe participar. A Jaque disse que não tem proximidade entre a Raíssa e o Lipe e que tá claro que ela defendeu só porque ele é amigo do Lucas. Pois é, o Selfie respondeu que eles são cunhados, já que o Lipe é como se fosse um irmão pra ele pelo relacionamento com a Raíssa dentro do reality. O Lipe foi junto ali na conversa, concordou e disse que ele defendeu a Raíssa várias vezes, mesmo que de forma indireta, dando poderes pro Lucas, sabendo que ele ia proteger a Raíssa. A Jaque não engoliu, ela contestou e disse que ajudou ela muito mais do que o Lipe. Pro Biel, a Jaque expôs a opinião dela e ele respondeu tem que estar tudo certo, ninguém pode cobrar nada de ninguém. E ela concordou falando que tá tudo bem. Então se tá tudo bem, pra que que perguntar pra todo mundo? No momento que eu tô gravando esse vídeo, eles estão fazendo uma dinâmica que é basicamente um jogo da Discord, onde tem que dar na maioria, né, de adjetivos ruins pra pessoa, né, defeitos. E aí depois teve toda uma dinâmica, tinha que dar pra todo mundo, aí depois saia de 3 em 3 pra dar por ordem de votação, o que que o grupo achava mais de um ou de outro. Aí uma coisa dessas aí, essas dinâmicas demoradas, que a gente acha um saco, mas que no final das contas até tem que dar uma treta e a gente gosta. Aí, minha, a gente já deu treta, a dinâmica nem acabou, e eu tô te trazendo a informação agora em tempo real, então já deixa seu like, porque é importante. E se inscreve, porque aqui tem informação em tempo real. Então, daí eles sortearam lá, e aí um dos defeitos era trairagem. E o grupo acabou dando esse defeito pro Mariano. Só que eles colocaram esse defeito pro Mariano por votação, porque não tinha pros outros pra colocar, né, porque o trio dele era o Lucas e a Thaís. E aí pra Thaís deram, pro Lipe deram confiante, e era uma pessoa que era pra se confiar, e pra Thaís uma pessoa que era de bom caráter. E aí a trairagem dos adjetivos ali que foram selecionados, acabou sobrando pro Mariano. Durante toda a dinâmica eles falam que era muito complicado, que era uma situação muito difícil, que só tinha defeito, que era pra dar treta mesmo, e que só iam dar porque tinham que dar. Porque só tinham que dar, era só o que tinham que dar. Que não era nada pessoal, esse tipo de coisa. Mas acabou dando treta. Por quê? Porque daí como deram outra iragem pro Mariano, a Jaqueline foi lá e jogou o isqueirinho. Ficou ali isqueirizando a treta. Por quê? Porque daí todo mundo pegou e falou, ah não, era só porque votou eu vou votar e tal. E a Jaqueline, não, não, vamos falar aqui, vamos falar. O Biel disse que foi traíra por causa da questão da roça, e a Stephanie disse que foi traíra por causa do lance do nariz. Vocês lembram aqui no canal que eu já tinha contado que o Mariano chamou ela de nariguda, virada só em nariz, e ela não gostou e chorou? Então, daí ela pegou e falou sobre essa história. Só que daí ela falou sobre isso e o Mariano, não, não, nem vou falar. Aí o Biel, o isqueirinho disse, não, vamos aproveitar a dinâmica e vamos resolver já isso aqui agora. E aí a Stephanie falou que ficou chateada, que até chorou. Aí o Mariano disse pra ela, ah Stephanie, nada a ver, era por causa da distorção da imagem, não sei o que, não sei o que lá. E ela, mas eu fiquei chateada, eu não gostei. Ele falou, ah, sua mimada, porque você é mimadinha mesmo. E ela não é mimada, não se fala da aparência de ninguém, não sei o que. Treta, polêmica. Um vídeo que viralizou nas redes sociais hoje também, que já tá lá no meu Instagram, me siga por lá, arroba Jun Nogueira Oficial. Tem a Mirela falando na Casa da Árvore sobre a mudança de comportamento dela e coisas que ela viu que fizeram aí ela ter essa decisão. Ela disse sobre a intervenção das pessoas, né, na internet, o barulho que as pessoas fizeram na internet pra reverem as provas que aconteceram e mencionou também aquela parada lá. E sempre quando ela fala aquela parada lá, a gente entende o que é o carro de som. O vídeo foi um babado e deu o que falar. Outro vídeo que rendeu muito hoje foi aquele da Mirela conversando com o Biel que eu contei aqui ontem, lembra? Pois é, a edição da Record mostrou e deixou muito claro aquilo que a gente já tinha comentado por aqui. Uma das opções que os internautas deram e que, de fato, foi o que ela disse. Aqui, ela, né, tava conversando com o Biel e o Biel questionou quem que ela queria que ele mandasse pra roça, esse tipo de coisa. Muitas pessoas entenderam raíça. Depois apareceu uma outra montagem onde, né, achavam que ela tava falando dali e de tudo mais. Só que não, como muitos internautas levantaram, o que ela fala pro Biel é pensa bem, mas pensa bem. Inclusive, o perfil da Mirela postou o vídeo, né, ali com a legenda ainda, falando que ela disse não, pensa bem. Teve um vídeo do Biel que também viralizou hoje. As pessoas estão cancelando ele de novo pela milionésima vez. E eu vou te contar todos os detalhes. Mas olha só. O Juliano participou hoje do programa do Faro. Não, na verdade, ele não participou hoje porque o programa é gravado. Aí a gente não pode ver nada. Daí a Record passa depois. É que nem o vídeo da Prova de Fogo, né? O take da Prova de Fogo, que aconteceu hoje, só que a gente só fica vendo depois em 48 horas úteis. Isso não faz o menor sentido. Mas a Record acha legal, a gente tem que aceitar, né? Já cansamos de falar que não vale a pena. Mas tudo bem, eles não nos escutam. Então deixa assim. Mas que é um saco, é um saco. Pois é, daí eles mostraram, ah, de fato, né, as gravações do programa do Faro hoje. E mostraram, né, os defeitos e ou qualidades que o Juliano deu pra vários peões. E é claro que pra Raíssa e pra Stephanie ele deu vários defeitos. Pra Raíssa, ele disse que ela é traidora e insuportável. E ela, como rainha do deboche, fingiu, né, o maior espanto. Já pra Stephanie, ele disse que ela é manipuladora, dissimulada e planta. Stephanie fez sua clássica cara de deboche e disse que antes planta, do que mau caráter. Babado, né? A participação dele deu um murmurinho aí nas redes sociais. Ninguém falou muito porque foi eliminado. Ninguém quer saber mais dele, não. Pois muito que bem. E o vídeo que deu que falar hoje mesmo na internet foi o vídeo do Biel. Bom, eu sei que você já percebeu que eu tô sem o quê? Esse maquiagem que eu tô bem basiquinha hoje, né? É porque é domingo. Domingo pede um pijaminha, pede uma skincare em dia maravilhosa que é a cara do skincare. Pede uma skincare. E é por isso que eu tô hoje. E como vocês vão perguntar, eu já te adianto aqui, esse pijama é sim da Juno Gear Store. Corre lá porque a gente ainda tem algumas unidades e vai vir coisa mais linda ainda, tá? Aproveita e se inscreve nas novidades lá do site da Juno Gear Store. É grátis, é só botar teu e-mail lá bem embaixo, bem lá no rodapé da página. Deixa o teu e-mail lá que quando chegar novidades você vai ficar sabendo. E esses pijamas tem, tem até o XXG. Babado, né? Esse aqui é lindo, vocês tão vendo aqui do ladinho passando. É maravilhoso, arrasa. Vai lá, acessa o site que a coleção de verão também tá incrível. É www.juno Gear Store.com.br O primeiro link aqui na descrição. Acesse porque tá babado. Tá, agora cata esse babado. Esse vídeo do Biel viralizou hoje na internet. Mais uma vez as pessoas criticaram ele demais. Por quê? Porque ele resolveu falar sobre o fatídico episódio da entrevista com a jornalista que deu ruim e que afundou a carreira dele. Vocês lembram dessa história? Pois é. Ele dessa vez colocou a culpa na assessora. E as pessoas na internet cancelaram o Biel falando que o quê? Que ele mais uma vez não assumiu a culpa. Que ele transferiu a culpa colocando em outras pessoas, dando outras desculpas para a atitude que ele teve durante a tal da entrevista. No vídeo que tá circulando aí nas redes sociais, dessa vez, ele culpou a assessora e disse o seguinte, olha só. Não estavam supervisionando. Ela foi embora mais cedo e fiquei na mão da galera gravando sozinho com um monte de repórter. Ele falou isso em uma conversa ao lado do Lipe e do Lucas Selfie. É claro que a declaração rendeu polêmica e as pessoas criticaram ele demais, falando que ele sempre tem uma desculpa que ele sempre tem em alguém para colocar desculpa e não assumir de fato o que fez naquele dia. Que babado, né? Bom, você sabe que aqui no Já Contei eu vou te contar todas as novidades, tudo que você precisa saber sobre a Fazenda 12, sobre as subcelebridades, youtubers famosos, tudo você encontra por aqui. Se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum lance. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.